Olá amigos da Leandro Stormer, eu sou Thiago Bize e esse é o Farol LS referente ao pregão do dia 26 de janeiro de 2015, terça-feira, ontem na segunda-feira foi aniversário da cidade de São Paulo e por isso não houve negociações na Bolsa de Valores que segue o calendário de São Paulo. O mercado americano operou na segunda-feira, vamos dar uma olhadinha aqui nos nossos gráficos, e operou em queda. A gente teve então uma segunda-feira baixista nos mercados internacionais, o que levou o nosso mercado hoje a abrir com um gap de baixa. Aqui a gente tem o gráfico das pequenas futuras, a penúltima barra é de baixa, a penúltima barra do gráfico do Dow Jones é de baixa, a DR sofreram, principalmente a da Petrobras, isso levou o nosso mercado a uma abertura em gap de baixa. A gente tem aqui o gráfico do índice futuro. Então, a movimentação do dia de hoje foi de queda, a gente teve uma queda de 1,4% no nosso mercado, mas isso sem produzir ainda a perda da mínima da semana passada. Eu mencionei que o nosso mercado pode estar desenhando um fundo, apesar de não ter alcançado o alvo da extensão alternada, mas já cumpriu a maior parte dos alvos que nós tínhamos. Não está sendo um desenho fácil para iniciar operações, do ponto de vista de gráfico diário. Se a gente vir a ter aqui a formação de um fundo, vai ser aquele fundo que vai se construindo aos poucos e fica difícil entrar e quando vê o mercado já foi. Então, eu venho trazendo para vocês o cenário do futuro, que mostra para nós um canal de baixa bem claro, que nos segurou na sexta-feira. E é o rompimento desta LTB do canal de baixa, idealmente através de um processo de zigue-zague, que provavelmente vai ser o melhor sinal para a gente acreditar numa reversão do nosso mercado. O mercado americano, ele já está na região de reversão, já havia dado sinais bastante razoáveis, principalmente a partir de quinta-feira passada, quinta e sexta-feira passadas. O gráfico, a formação de fundo na pericidade diária não fica tão fácil aqui no gráfico do Dow Jones, na pericidade diária, mas se a gente for olhar o semanal, ficou bem claro o sinal de reversão da semana passada em cima deste fundo anterior, em cima da média móvel de 200 e a movimentação desta semana já cumpriu esse sinal. A expectativa realmente é de alto no mercado americano, e o fato do índice Dow Jones ter ignorado completamente essa barra de baixa de ontem é bastante positivo, é uma barra ignorada, que é um setup de curto prazo. O S&P 500 Futuro também faz aqui um bom movimento, a gente teve uma barra de queda ontem, mas hoje o mercado já se recupera e está com cara de que realmente está segurando nessa zona crítica de suportes, daqui pra frente vai ter condições de subir, repicar no gráfico semanal, a gente também tem um aspecto bonito, o sinal ainda não foi acionado, a massa da semana passada não foi superada, mas eu acredito que isso vai acontecer. Então, o mercado americano já cria aí um cenário favorável para o nosso mercado. Por que é importante falar do mercado americano? Porque querendo ou não, o nosso mercado segue o mercado americano, os Estados Unidos indicam a direção para a maior parte dos mercados. A gente pode não seguir perfeitamente, na mesma intensidade, etc., mas a gente tende a uma movimentação parecida com os mercados internacionais. E nesse momento o mercado americano está sinalizando alta. O nosso mercado ainda não deu um sinal claro nesse sentido, ele está demonstrando aqui fraqueza para conseguir esse repique. Mas, ele pode vir e o melhor sinal vai ser o acionamento, desculpa, o rompimento desse canal de baixo. A gente mencionou na semana passada, a possibilidade de uma compra na superação dessa máxima. Depois eu achei o mercado um pouco fraco no seu desenrolar e mencionei que a gente deveria estar ajustando o stop para uma avacada mínima. E esse stop teria sido acionado hoje com a operação de compra de swing trade na abertura. O mercado abriu no gap de baixo e isso levou, apesar de a gente estar acumulando uma variação positiva nesse trade, nessa abertura em gap de baixo hoje levou a uma perda de perto de 300 pontos. No final das contas, o cenário de swing trade aqui do mini índice ainda fica interessante. A gente pode ter aqui um fundo reflexo não só muito forte, mas eu acho que até vale a pena o risco. Para quem tem a possibilidade de acompanhar no intraday, vale buscar o rompimento do canal, a clareza do rompimento do canal. Bom, a abertura de hoje se deu em gap de baixo, o mercado desenhou aqui uma formação de primeiro movimento. O bate-papo de hoje foi comigo, eu mencionei a possibilidade de uma venda a partir do teste da resistência do gap. E essa venda se desenvolveu até o alvo principal, o ponto mais forte, que era o fundo de janeiro. Claro que esse trade que eu mencionei seria um tradezinho mais curto, tipo um scalp, para buscar a mínima do dia. Logo depois que buscou a mínima do dia, o mercado respirou um pouco, para depois cair. Mas nesse movimento de queda, a gente também teve acionado o rompimento do primeiro movimento, gerando aqui também um novo sinal, também um sinal de venda e um novo sinal de venda, que se o sujeito operou, teve sucesso, o mercado alcançou o suporte principal e depois começou um repique. Então, na máxima de hoje, essas duas linhas aqui, a gente tem uma resistência importante no intraday. Se o mercado romper, essa zona pode desenvolver um repique interessante para fechar esse gap, pelo menos, testar novamente a linha de tendência de baixo. E se o mercado apresentar fraqueza, no pregão de quarta-feira, amanhã, a gente tem um ponto muito claro para operar rompimentos, que é essa faixa aqui dos 37 e dos anos 65. O dólar, nós vimos na sexta-feira o dólar sendo bastante pressionado para baixo. A expectativa de curtíssimo prazo era de continuidade do movimento de queda, apesar de que nós ainda estamos dando de uma tendência de alta no gráfico diário. Eu precinto aqui uma boa possibilidade do dólar já estar virando, e talvez a gente não venha testar ao topo de setembro, a gente se aproximou bastante, no entanto. E, por enquanto, não há nada a fazer do ponto de vista de gráfico diário. Não teve entrada clara aqui na ponta compradora, só operações de correção que teriam alcançado o alvo. E daqui pra frente, a gente precisa aguardar um sinal de reversão para o movimento de alta, ou a formação de um zigue-zague descendente, para a gente começar a operar o dólar na ponta vendedora, entendendo que a tendência virou. No intraday, nós vimos na sexta-feira o início de um movimento de queda, fazendo com que o movimento da quinta fosse uma ilha de reversão, ao mesmo tempo que é um topo triplo. A expectativa era de continuidade de um movimento de queda, e nós tivemos no pregão de hoje uma sinalização de venda dada pelo rompimento da linha d'água. Quem operou, conseguiu acumular em uns bons pontos. Carregando pela média móvel de 9, essa operação teria sido encerrada, não, perdão, aqui, nós fechamos acima da média móvel de 9, e aqui nós tivemos o stop. Depois do mercado ainda caiu um pouquinho mais. O viés continua sendo de baixo, e se amanhã no pregão de quarta, então, se a gente tiver um novo setup vendedor, dá para operar com confiança. Me parece que o alvo principal vai ser o fundo aqui do dia 19. No juro, acho que já compensa a gente começar a acompanhar o DIF 18. O DIF 18 segue sendo bastante pressionado para baixo, a expectativa é que o fundo de novembro, o fundo de outubro venha a ser testado, por volta dos 15.355. No entanto, eu não vejo na movimentação de hoje um cenário muito claro para operações. Indo para as ações, a Vale tem um gráfico bem feio. Ela tenta um repique e não consegue. Ela vai escorregando para baixo. Apesar desse movimento demonstrar fraqueza no papel, a gente não tem tido aqui nenhum sinal significativo para realmente tentar um retorno médio, essa formação pode levar a um sinal de compra. Isso aqui é um que muitos chamam de deriva. É o momento onde o mercado tem uma forte tendência, ele desacelera nessa tendência, vai formando como se fosse uma bandeira que vai escorregando. O sinal para uma virada viria de um quenador que seja forte, rompendo esta LTB da deriva. Nós não temos isso ainda. Mas se aparecer, vocês já estão cientes do padrão. Por enquanto, a expectativa da Vale ainda é de queda, tanto a Vale 5 quanto a Vale 3. A Vale 3 está mais forte. E ela não apresenta uma deriva. Ela apresenta, na verdade, um possível master bandeira. Se a gente tiver o rompimento com força dessas mínimas aqui, a gente vai ter um sinal de venda na Vale 3. Daí a Vale 5 provavelmente desfaz o cenário de deriva. Então, apesar da Vale 3 estar mais forte, ela não está montando nenhuma possibilidade de trade comprador. nenhuma possibilidade de reversão dentro dos setups, dos padrões que a gente conhece e opera. A Petrobras abriu uma boa queda. Ainda assim, quem trabalhou trade retorno à média a partir do candle do dia 20 conseguiu ganhar dinheiro. A gente teve mais de 13% de alta. Essa operação de swing trade curta com certeza é estopada hoje com a perda mínima de sexta-feira. A Petrobras 3, por exemplo, mostra mais nada a ser feito. O que pode surgir aqui é um zig-zag ascendente ou o teste desse fundo aqui nos dando um fundo reflexo. A Petrobras 4 está mais fraca. No gap de baixa de hoje, ela já perdeu a mínima da semana passada. Então, aqui gera encerramento com certeza para a operação de swing trade na ponta comprador. Se alcançou o alvo aqui, eu tenho minhas dúvidas. Vamos ver. Eu teria que alcançar uma alta de 5,69%. É, no limite aqui teria alcançado o alvo por volatilidade e depois teria estopado. A operação teria saído aí no... talvez perto do 0 a 0. Esse sinal de hoje pode ser um sinal de reversão ainda pela operação na máxima, um bebê abandonado. Mas não parece um sinal forte. Pode também ser um gap de fuga para dar continuidade de movimento de queda se houver a perda mínima de hoje. Mas a distância realmente é móvel de 20 períodos já é muito significativa. Eu não buscaria esse trade como swing. Mas vale a pena acompanhar a Petrobras no intraday porque ela está com as bandas estreitas e pode dar bons trades tanto para baixo quanto para cima no entregão de quarta-feira. O setor de cirurgia passando rapidamente. Gerdau segue bastante fraca. A CSNA ainda anda de lado. Logo, logo, deve sofrer pressão variadora para buscar o fundo de agosto. A Usiminas está desenhando aí uma consolidação que está com cara de ser rompida para baixo e intensificar a movimentação baixista. A Usin 3, no entanto, a gente mencionou no último farol que ela montou aí uma barra de ignição que era possível ser operada. Ela não acionou hoje. Teve uma pequena queda, mas é uma estrela pequena, bem próximo do fechamento. Parece ser uma possível barra ignorada. Então ainda é válido o trade de compra em Usiminas se houver a superação. Não da máxima de hoje, mas da máxima de sexta-feira. Setor bancário. O Bradesco continua andando de lado, desenhando em um cenário de bandeira. Pode acelerar o movimento de queda se houver rompimento. Não está com uma cara convidativa para compras. No entanto, Itaú parece demonstrando certa força. Não vejo ainda um novo sinal para a entrada, mas a gente viu a possibilidade de entrada na superação da máxima do dia 20. Essa operação está em andamento. Quem mais chama a atenção hoje é Itaúsa. Itaúsa que já cumpriu seu alvo. Hoje mostra um queda mais forte com a entrada de volume. Esse aqui pode até ser considerado uma barra de ignição. O problema é que não tem tantos passos para a média móvel de 21 períodos. E o Banco do Brasil está bastante fraca ainda. Está com cara de continuar o movimento de queda para beliscar aqui esse alvo 100% da cunha baixista que foi rompida ali por volta de 12,38. indo para outros ativos BOVA11 bom, BOVA11 forma aí um cenário também de fundo reflexo mas o cenário do índice futuro cheio índice food e do mini para compra me parece mais interessante se for para se arriscar ok Brasil Foods perdeu as mínimas recentes muita gente tentou a operação de retorno à média aqui e sinceramente o sinal não foi consistente esse rompimento pode levar então a um novo ciclo de quedas pode até ser uma aço de bandeira e se a gente afastar o papel a gente encontra um novo objetivo entre os 43,35 e os 44,20 depois disso tem um fundo lá de 2014 primeiro semestre de 2014 não sei se chega até lá no semanal eu lembro que tinha um canal aqui acho que ele sumiu tudo bem deixa assim BVMF BVMF monta aí um martelo de reversão mas ainda não alcançou exatamente o fundo se a gente for pegar o índice de afastamento é um índice de afastamento muito modesto 17% não é o suficiente para a gente querer buscar operações de retorno à média o milho CCMH16 lembra que a gente mencionou uma venda neste candle aqui do dia 14 a venda desenvolveu bastante bem depois disso teve até uma venda por média móvel de 9 o papel encontra agora uma zona que eu considero suporte por volta dos 39,60 onde tem uma confluência de retrações de fibra e a média móvel de 21 períodos fico bem atento aqui no sinal de reversão para montar posição na ponta compradora Cirela está rompendo uma consolidação uma congestão fechou aqui próximo da mínima com volume razoável pode ser uma uma venda pela perda da mínima se a gente olhar aqui no passado Cirela está buscando o fundo de 2008 tem boas chances de chegar lá Eletropaulo chama atenção hoje Eletropaulo finalmente alcançou o suporte principal aqui entre o final de 2014 foi no final de 2014 e do primeiro semestre de 2015 foi depois de uma série de zigue-zagues descendentes hoje bateu nessa zona e teve uma reação muito forte isso aqui pode ser considerado uma barra de ignição a superação da máxima pode ser ponto para 3 só não é perfeito porque a média de 21 períodos e esses fundos anteriores estão relativamente próximos mas vale a pena acompanhar o papel de perto PSS a 3 praticamente alcançou esse fundo hoje mostrou uma barra de força com entrada de volume é um papel para acompanhar de perto se não quiser fazer uma operação de swing trade de retorno à média pelo menos ficar de olho na possibilidade de um day trade na ponta compradora Sula vinha mostrando que andou bonito até próximo fechamento depois de bater no alvo em 15,70 mas perdeu força no leilão mas percebe que entrou bastante volume é um papel que merece ser acompanhado também no pregão de amanhã junto com o PSS a 3 esses papéis estão no mesmo setor rente de maneira similar tentou uma reação em cima aqui do fundo de setembro não fechou muito bem mas teve um bom volume vale a pena acompanhamento tanto para a compra quanto para a venda no pregão de quarta-feira do ponto de vista de intraday e Smiles também vai testando o fundo importante que é o fundo de setembro não conseguiu dar um sinal de entrada de compra realmente que possa reverter esse movimento mas a gente fica bastante atento então esses foram os papéis mais interessantes no pregão de hoje eu vou encerrando por aqui agradeço a audiência de vocês e até amanhã quarta-feira tchau 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 tchau